E olha, vamos começar falando de saúde, que é importante, a gente tá falando bastante sobre isso. Você sabia que durante o inverno, nesses dias mais frios, né, há um aumento de doenças e também problemas do coração? Pois é, preciso ficar atento mesmo, gente. Nós conversamos com o querido doutor Edmo Atik a respeito desse assunto. Vamos lá? Olá, doutor Edmo, tudo bem? Prazer falar com você. Oi, Mira, tudo bem? O prazer é meu. Sempre uma honra muito grande estar aqui no SBT. Obrigada. Doutor, a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito do infarto, né? Eu ouvi dizer que no inverno a ocorrência de infartos aumenta. Isso é verdade? E se for verdade, por que acontece isso? Isso é uma verdade inquestionável, Mira, e acontece por dois motivos. Primeiro, porque o frio gera o que a gente chama de vasoconstrição. Que é o fechamento dos vasos sanguíneos, devido ao frio excessivo. E se a gente considerar as artérias do coração, as chamadas artérias coronárias, elas servem pra irrigar o nosso músculo cardíaco. Quando o frio é excessivo, essas artérias se fecham e acabam gerando uma obstrução ao fluxo. E aí, automaticamente, o risco de infarto aumenta. A outra causa fisiológica para o infarto, para o índice de infarto aumentado no frio, é que o nosso organismo, ele responde ao frio aumentando o metabolismo, aumentando a temperatura corpórea. Muitas vezes o nosso coração já tem alguns entupimentos, pequenos a moderados, nas artérias. E quando a temperatura do corpo aumenta, pra compensar o frio externo, a exigência de fluxo é maior. E aí se soma essa temperatura aumentada, essa exigência de fluxo, em artérias que já estão parcialmente obstruídas, e infelizmente acaba acontecendo um infarto também por uma sobrecarga do músculo do coração. Entende, doutor. E existe aí um grupo de pessoas que tem maior risco disso acontecer? Idade? Sedentarismo? Exatamente. Você pontuou corretamente. As pessoas que já são cardiopatas prévias, que já tratam hipertensão arterial, arritmias cardíacas, que já tiveram infarto, que já tiveram derrame cerebral. As pessoas que têm diabetes, por exemplo, mal controlado. Pessoas obesas, sedentárias. E também aquelas pessoas com uma história familiar muito rica pra infarto. Até porque é importante a gente ressaltar que a pessoa pode não fumar, não beber, não fazer coisas extravagantes. Mas a herança genética, a herança familiar, ela pode ser o fator predominante. E existem muitas famílias nas quais se destaca a morte por infarto. Então, o avô morreu por infarto, o pai, depois os tios. E isso se soma à nossa genética, né? Aqueles que estão mais jovens e que estão aí produtivos na vida. Então, muito importante que, apesar da gente fazer tudo certinho do ponto de vista comportamental, alimentar, em termos de hábitos, que a gente não se esqueça da nossa tendência familiar, tendência genética. Tá, e doutor, o que a gente pode fazer pra prevenir, né? Ter uma vida saudável, como você falou agora, cuidar da alimentação. Mas vamos supor que eu tenha uma carga genética muito grande. Eu tenho como fazer alguma coisa pra que isso, sei lá, pare na minha geração? Ou que pelo menos eu consiga me defender? É, parar na nossa geração é impossível, porque é uma transmissão familiar genética, faz parte do nosso DNA. Então, os nossos filhos, os nossos netos, de alguma forma, vão herdar alguma quantidade desses genes. O que nós temos que fazer é adotar medidas preventivas comportamentais. Fazer atividade física de forma regular, manter uma dieta equilibrada. Ou seja, claro, extravagâncias todos nós fazemos, mas a gente tem que saber ser pontual quanto à extravagância. Não tornar isso algo rotineiro. Cuidar da saúde como um todo, no sentido de prevenir hipertensão arterial, prevenir diabetes, prevenir o colesterol. E pra isso, importante o check-up cardiológico. Visitar o cardiologista pelo menos uma vez ao ano. Eu recomendo que a partir dos 20 anos de idade, as pessoas frequentem o cardiologista minimamente uma vez ao ano. Tendo em vista que são pessoas que já são produtivas, do ponto de vista pessoal, profissional, no dia a dia de esportes também. As pessoas hoje buscam muito atividade física. Fazendo tudo isso, a nossa parte pelo menos está feita. A gente está com a consciência tranquila de que aquilo que cabe a nós fazer a intervenção e fazer o controle, nós estamos fazendo. Fora isso, a gente não tem muito controle, porque a herança familiar é algo que a gente não tem como controlar. Mas pelo menos vamos tentar atenuar. Tá certo. E doutor, eu acho que é importante todo mundo saber quais são os sinais de um infarto. Como eu sei que eu estou infartando e se alguém acompanhar essa situação, se tem como fazer alguma coisa emergencial? Sem dúvida, Mira. Existem os sintomas típicos e os sintomas atípicos do infarto. Os sintomas típicos, que são os mais fáceis de reconhecer, eles incluem aquela dor clássica do lado esquerdo do peito, muito forte. A sensação é de um amassamento sobre o peito, como se tivesse algo passando sobre o tórax. A duração dessa dor, quando ela é infarto, geralmente é uma dor prolongada, acima de 30 minutos, associada a uma irradiação da dor para o braço esquerdo, para as costas, para a face, como se fosse um formigamento. Além disso, alguns fatores associados a esse quadro típico são a sudorese fria em grande quantidade e a vontade de vomitar. Tudo isso associado de forma aguda, a gente tem que correr para o pronto-socorro. O que a gente pode fazer no caminho até chegar ao pronto-socorro? A orientação é ingerir pelo menos de uma a duas unidades da aspirina, ou do ácido acetil salicílico. Por quê? Porque essa medicação tem a capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo para o corpo todo, mas sobretudo para as artérias que estão certamente tendo algum entupimento. Então, é uma forma paliativa de você ganhar um fôlego, para chegar no hospital e ser submetido a um tratamento mais resolutivo. Por outro lado, existem também, Mira, os sintomas atípicos. E esses nos preocupam mais, porque eles são automaticamente mais difíceis de uma correlação. Os sintomas atípicos podem incluir, por exemplo, uma falta de ar isolada. A pessoa já vem se queixando alguns dias de uma falta de ar muito limitante, muito significativa, mas ela não consegue atribuir a uma causa específica. Isso vai passando, passando, e o diagnóstico muitas vezes pode ser um infarto. Também um suor frio, exagerado, sem uma causa aparente. A pessoa começa a suar frio e não sabe por quê, não sente mais nada. Também é algo a ser considerado. Outro item interessante, atípico, é a palidez cutânea. A pessoa que, de repente, tem lá uma coloração mais rosada, né? Isso a gente percebe mais nas pessoas mais claras, mas a pessoa que tem, naturalmente, uma coloração mais rosada, e que, de repente, adquire um aspecto muito branco, muito pálido, isso pode indicar um infarto em progressão também. Então, na dúvida, se tiver um desses elementos atípicos, a palidez isolada, o sudorese frio isolada, ou uma falta de ar que não se explica, que está acontecendo em poucos minutos, em poucas horas, e se agravando, procure também o serviço médico, pode tomar a mesma conduta no caminho, colocar de uma a duas aspirinas na boca, e chegar dentro das primeiras três horas, se possível, ao serviço médico, porque nós sabemos que o músculo cardíaco, ele tem a sua viabilidade completamente dependente do tempo. Mais do que três horas, o músculo cardíaco já entra em sofrimento. Mais do que seis horas, no início do sintoma, o músculo cardíaco, a região afetada, pode já estar morrendo e se tornar uma área muscular fibrótica, substituída por uma cicatriz, e perder a sua função para sempre. Entendi. Tá certo, doutor, muito bem explicado, como sempre, né? Agora todo mundo fica um pouco mais atento, que a temperatura caiu, né? Mesmo a nossa região sendo quente, caiu bastante, né? Por esses dias aí, parece que vai se manter assim. Doutor, muito obrigada mais uma vez, um abraço, espero que tudo isso passe logo para você vir aqui pessoalmente. Um abraço, Mida, agradeço de coração pela oportunidade, e parabéns pelo trabalho de vocês, que mesmo com essa pandemia, vocês estão aí lutando em loco para trazer a informação. É isso aí, doutor, obrigada, viu? Um abraço. Obrigado, um abraço. Doutor Edmo, um grande abraço, ele que é referência em cardiologia aqui em São José do Rio Preto e toda a região, muito obrigada pelos esclarecimentos, aí é bom a gente saber tudo isso, né, gente? Ninguém quer infartar, ninguém quer passar mal, mas a gente sabendo, tendo esse conhecimento, a gente pode prevenir, né? Então, vamos lá,